Alô galera, voltei e quero falar pra vocês que eu descobri que sou nerd Que hoje em dia tá tão fácil de ser nerd que eu nem sabia que era Eu sou fã do Harry Potter e descobri que ser fã do Harry Potter é ser nerd O mais difícil tá sendo tentar usar esse óculos aqui Eu não sei como é que eles conseguem usar esses óculos de fundo de garrafa, eu não consigo Então eu prefiro usar meu óculos escuro Que tem pessoas aí comentando que é 5 reais Eu falei, não, não é 5 reais, é 1,99 Tem pessoas comentando sobre a parede que tem que pintar Porra, pra mim isso aí é falta de comentário É falta de quem não tem o que fazer E falando sobre o Harry Potter Eu como falo muito sobre a modinha do ateísmo E quero falar pros modinhas Que eu me sinto no mundo do Harry Potter Um Harry Potter E pra mim os modinhas do ateísmo são os trouxas Muitos vão falar que eu tô mais pro Dom Brodor Mas eu sou hétero Não que eu tenha preconceito Mas que eu saiba ele é bissexual Mas é opção dele Então como eu tava dizendo Hoje em dia pra ser nerd É tu Ter um óculos desse aqui Fundo de garrafa É você botar uma roupinha social Um cabelinho lambido Que tu é nerd É tu juntar algo de figurinha É tu gostar de um filme É tu saber muito sobre aquela coisa Que tu gosta Que tu é nerd Mas na minha época Não era assim Ser nerd era sinônimo de inteligência Hoje em dia Acho que sinônimo de inteligência É o CDF Acho que é isso, não sei E como eu vi um comentário do Bill Gates Trate bem o nerd Um dia você pode trabalhar pra um Mas ele não tá falando desse nerd Que tem hoje em dia Que é só Ter um óculos de fundo de garrafa Uma roupinha de nerd Gostar de HQs Figurinha Que é nerd Que tirando isso Ele não tem inteligência pra nada Então o que eu tô falando Hoje em dia tem a modinha do nerd Tem a modinha do ateu E pra mim Isso é tudo modinha E acho que ninguém deveria Tratar esses assuntos como modinha Modinha é de roupa Modinha tem que ser de calçado Não de levantar uma bandeira Uma bandeira Falando que tu é nerd Porque tu gosta de um filme Falando que tu é ateu Porque o teu colega é Ou porque tu conheceu a lei da evolução Depois de ter conhecido Você não consegue ser Não ser nerd Não ser ateu Eu acho que não é por esse lado Eu acho que ateu pra mim Já nasce ateu É um cara que não acredita Eu nunca acreditou Não é pessoas que falam Eu acreditava Mas eu comecei a estudar ciência Estudar isso Estudar aquilo Hoje em dia eu não acredito mais Pra mim isso não é ateu Ateu é quem já nunca acreditou mesmo E pronto E não que eu tenha nada contra os ateus Eu já falei que eu não tenho preconceito contra os ateus Não tem nada contra os ateus Só que Os vídeos que eu faço Eles comentam Eu tentei explicar uma coisa Eles não entenderam Pensou que eu estava atacando eles Falando mal deles Mas eu vou continuar falando Se eles acharem que eu estou falando mal Quero saber Se eles acharem que eu estou falando bem Não tem importância E devido A quantidade de ateus que tem Que é 1% que dizem No Brasil são 170 milhões de brasileiros Se eu tiver 1% de ateu Eu teria que ter 1 milhão e 700 mil Ateus E os que comentam no meu vídeo São muito poucos Então pra mim os que comentam São as modinhas Sendo que tem ateus ali também Que é de raiz Que ele entende o que eu estou falando Mas a maioria é modinha Fazendo comentários idiotas Então Pra mim Muitos ateus Hoje em dia É culpa Da inclusão digital É modinha Modinha E modinha E fim de papo